O que que foi? Agora eu não posso começar o vídeo tomando meu cafezão do brabo? Galera, quando eu começo o vídeo tomando meu cafezão do brabo, eu me sinto assim Putas que deixou um na parada, hein? Claro, no vídeo de hoje quem tá descalço, ai caramba, vai sair, vai sair cortando o giro nesse like, deixa o like agora Papo reto, moleque Você ainda não apoia o Lucão dentro do game? Entra na loja do game, apoia o criador de conteúdo, digita Lucão Hoje tá muito legal, sabe por quê? Porque vamos fazer vários minigames, um diferente do outro Pra você aí fazer com seus amigos, então não perde que tem um melhor que o outro Então galera, eu tô com uma garrafa baseada aqui na minha calda do Discord, mandem um salve aí Vamos lá, o primeiro desafio vai ser uma corrida de Sprout Eu vou colocar aqui o meu Mortis pra acompanhar essa corrida Eu vou ser o juiz, claro, de Mortis, bruxa sombria E vamos ver quem que vai levar esse primeiro minigame, vários minigames que a gente vai fazer aqui hoje Nessa primeira partida, galera, todo mundo vai pegar a ult Ó, encontrei o Emerick aqui, Emerick, se quiser pegar a ult em mim, moleque Bora que bora Haha, bora que bora, moleque Todo mundo tá pegando a ult, e por que que a galera tá pegando a ult? Porque eles vão se atrapalhar na corrida, e a corrida é exatamente aqui, ó Correndo aqui de baixo, peraí, peraí, peraí Ó, todo mundo vem aqui pra baixo do mapa Todos vocês, cadê? Ah, que tanto o Sprout, que coisa linda Tudo sincronizado ainda, que coisa linda Todo mundo vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo, vem aqui pra baixo rápido Motep, não me matem seus moleques, beleza? Ó, agora todo mundo vai ficar exatamente aqui nessa linha aqui, ó Na linha dessa parede, e quando eu falar já Vocês vão correndo, usem a ult pra se atrapalhar Um, dois, três, e foi! Ai, caramba, já começou alguns canos presos aqui, ó Eita, moleque! E quem chegar lá em cima primeiro leva, hein? Quem chegar lá em cima primeiro leva Bora, 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 bora Olha só que mulher aqui, velho Não pode atirar, não pode atirar Não pode atirar, não pode atirar Ai, 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 ai Mas tá zoeira O M4F, The Killer, ganhou! Ganhou, moleque Ganhou, ganhou Mas MF, você tinha que tomar um dano pra safe, hein, moleque Bom, foi bonita essa partida Vamos fazer outra, vamos fazer outra corrida E dessa vez vamos fazer o seguinte, ó Ninguém pode se atacar, hein? Ninguém pode se atacar E segurem a ult, não gastem tudo no mesmo instante Vamos lá, beleza, todo mundo aqui Coisa linda, que tanto Sprout Vamos lá, eita, querem matar o Edinho aqui Estão com treta contigo, Edinho Vai lá, moleque Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, que coisa linda Pisquem a ult aí, galera Pisquem a ult Ai, que coisa linda Ó, vamos fazer o seguinte Quando a ult encostar Quando a safe encostar em vocês Tá valendo Foi, 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 foi Bora, bora, bora Corre, corre Todo mundo se prendeu aqui Vou me prender também, miseráveis Meu Deus do céu Todo mundo tá preso aqui Enquanto O Motep, malandrão Foi pro outro lado Olha só, meu Motep, muito malandro Eu vou fatiar ele Beleza Parece que o Motep foi o primeiro a ganhar É, Motep Você foi muito malandro, meu parceiro Você foi muito malandro Eu perdi todo mundo e caí fora Parece que o Motep ganhou esse minigame Temos dois vencedores O The Killer e o Motep Agora a gente vai passar pra outro minigame Que é o minigame onde eu vou de nita E vou soltar um ursão parrudo Um ursão que tomou muito whey E fez academia O tudo ou nada Porque o tudo ou nada é muito bom pra esse mapa Quebrem algumas caixas aí Eu vou pegando todas as caixas Pro urso ficar muito parrudo Tá, peraí Antes de eu pegar os cubos Eu já tenho que ir pegando a minha ult Antes que eu mate alguém Senão o negócio vai ficar Vamos lá Vamos pegar mais os cubos aqui Tanto Sprout Imagina só vocês entrarem numa partida Tantos Sprout E você está quase pegando 1250 troféus Foi o que aconteceu comigo e com o Amerique A gente se ferrou muito Tá, beleza Tô quase pegando aqui a minha ult Tô com 10 cubos Eu acho que já é o suficiente Não me matem seus moleques Todo mundo aqui pro meio E eu vou colocar um ursão Caçador de Zé Moita Vocês tem que utilizar um acessório de vocês É... Muito estrategicamente Eu vou colocar o ursão aqui agora E claro, vou travar todos vocês Ai, fatio Agora eu? Meu Deus Beleza, beleza Vamos ver quem que o ursão vai pegar, cara O calango já se foi E o powercub dele Será meu Meu ursão está com muita fome E ele tá pra comer plantas carnívoras O Edinho Será o próximo Edinho Se eu ver o ursão perto de você Eu vou usar a ult dele Eu vou usar, na verdade, o acessório dele Edinho Estou te caçando Vamos lá, cara Meu ursão tá com 9600 de vida Ele está próximo de caçar algum moleque Se alguém se matar aí Não vai valer, hein Se alguém matar alguém Eu vou finalizar, hein, moleque Então não matem ninguém Tá todo mundo quase de ult Essa cena está muito... O meu ursão matou Eu não vi Tchau, o meu ursão Realmente, os movimentos do meu ursão São muito ninjas Vamos lá, cara Na verdade, ele não é ursão Ele é um cachorrão Lembrando que vocês podem usar O acessório da Moita, hein Recuperar 2 mil de vida Beleza Beleza O meu ursão tá chegando perto de vocês Eu vou usar o acessório Travei o moleque Quase que o elfe foi pego Beleza Edinho foi travado Tchau, Edinho Vamos lá Vamos jogar mais uma Até tem o maior ratão de todo o Brawl Stars Cara, tá muito divertido Todo mundo se junta lá no meio Que eu vou dar um tapa em todo mundo Eu já vou pegar minha ult Alguém matou o maluco Quem que matou? O elfe vai ser... Eu vou caçar ele com o meu coala Vai lá, todo mundo se junta aí no meio Que o elfe vai ser caçado Não se matem, não se matem Eu vou dar um tapa em todo mundo aqui Pra eu pegar minha ult E eu tô dando muito dano Então fique com a vida full Pronto, peguei a ult Beleza Vou soltar o coalão aqui Esse coalão tá louco pra pegar o elfe Vamos lá, coala, caçador de zemoitas Cace alguém Dessa vez eu vou segurar a minha ult pro finzinho Os meus acessórios Não peguem cubos, hein, galera Lembrando, não peguem cubos Eu vou pegar todos os cubos daqui Vou ficar perto do meu tapa, ele é o mais rato É o mais ratão Fiquem perto do motep Meu Deus do céu O meu coala, ele tá mais bugado do que Motep Jogando de piper Eita, olha o bicho, velho Calando Ai, motep sacana Travou o cara Mano, esse coala, ele tá até com uma palhinha na boca Cadê o urso, velho? Travem o motep, meus parceiros Eita, mataram Ai Foi muito feio isso aí, hein, galera Foi muito feio isso aí Vocês mataram o motep O MF4 The Killer, ele vai ser morto agora pelo lucão Tchau, MF4 Você matou o parceiro, você matou o parceiro motep Beleza Vamos lá Eu ainda não usei nenhum acessório desse coala Sai pra lá Eu vou matar aqui, ó Esses dois moleque Ai, tranquei o BSG Peraí Usou o acessório Moleque tá ligeiro Ali, ó Tranquei todo mundo de novo Fatiei um Beleza Beleza Esse eu vou ganhar, hein Emerick, você vai morrer Ah, seu moleque Fatiei geral Ai O que que tá acontecendo aqui, Kla? Beleza Parece que o Edinho vai morrer Ô, Emerick Ai, o que que é isso? Vai ser ruim ver isso aqui, cara Não, não tem mais acessório Ah, o Elf ganhou, moleque Beleza, beleza Galera, esse aqui vai ser um dos minigames mais legais É Mas os seus gladiadores aí dentro do coliseu Os Sprouts vão criar um coliseu ao redor desse mapa aqui Vocês podem pegar os cubos que vocês verem também, hein Pode pegar, pode pegar Ajuda o calango Vamos lá, pode pegar o cubo Mas não pode, ninguém pode se matar aqui Beleza Beleza, ó Agora, os Sprouts vão pegar as ults Calma, calma, não me mata Calma Peguem devagar aí, peguem devagar aí a ult Deixa eu pegar batendo num primo aqui Pera aí Ó Todos os Sprouts vão pegar as ults Cara, que legal Todo mundo botou um skin de primo diferente Tem todos os primos aqui Que bacana Beleza Vamos ver qual é o melhor lutador do Brawl Calma lá Agora, cada Sprout fica num canto do mapa pra fechar a arena Cada um fica num canto aqui pra fechar essa arena O único problema é que a arena, ela vai ter um buraquinho Mas vocês não podem sair, hein, molecada Só, só com o Gareth Não pode sair Ó, vamos lá Todos os A gente vai contar até três O primo que foi arremessado pra fora da arena Não, já perdeu O primo que encostar numa moita Tá fora E vamos ver quem que vai ser o primo vencedor Exemplo Se algum primo ultar e fazer o cara bater numa moita O cara que bateu na moita tá fora também, hein Não vale roubar Perdeu, sai da partida Vamos lá Então, ó Três, dois, um Todos os Sprouts fecham a arena Três Dois Um Au Edinho tá fora Motep saiu Motep Ai, caramba, cara Essa briga tá muito boa Parece que o BSG também tá fora Beleza A treta tá entre os Anguetes e o Emerick A arena tá aberta aqui Parece que é o Emerick Venceu essa partida Au Beleza, beleza Vamos, todo mundo se mata aqui E a gente recomeça mais uma Foi divertido Foi divertido Motep Você pode contar aí, Motep Pra todos os Sprouts fecharem as moitas Zangueto Beleza, eu bora lá, hein Zangueto, sai daí, moleque Tá fazendo o que aí? Vai mais pra trás aí Pode já começar a contar ali, meu parceiro? Vai lá, meu Deus, velho Tô nervoso Vai lá, vai lá Três, dois, um E prende Ai Joguei alguém Ai, ai Fui lançado pra fora Caraca, mano Muito difícil Beleza Ó Beleza, beleza BSG Vamos ver quem que vai ganhar isso aqui Calango Calango já vai morrer Não, parece que Calango sobreviveu Beleza E o MF4 Killer ganhou Vou acabar com ele agora Ah, moleque Legal, legal demais, galera Foi muito divertido Ai, eu vou morrer É, queria agradecer a participação de todo mundo aqui nesse vídeo Salvezão aí, ó Primeirique, o Zanguetes M4F The Killer Edinho, o Motep Calango BSG Gabriel MB Gama E o Elf E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Um abraço pra todo mundo Uh O 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 Amém!